Fala pessoal do Instituto Superação, aqui é o Anderson Varejão, estou aqui para mandar um abraço para vocês e deixar minha mensagem para que vocês continuem tendo espírito de equipe, disciplina, determinação, comprometimento e mais importante de tudo, o amor e a paixão pelo esporte, pelo basquete, sendo sempre humilde. Eu já estive do outro lado como vocês, já fui estudante e atleta, hoje em dia consegui chegar à seleção brasileira e à NBA. Então, estou aqui para deixar essa mensagem que vocês podem superar e chegarem aonde eu cheguei também. Um grande abraço e continuem estudando e treinando bastante com o professor Flávio Davis. Contigo! Valeu!